Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom, que maravilha, estamos aqui para fazer um comunicado que hoje não teremos o episódio versão brasileira. Por uns motivos técnicos, junto à plataforma que nós divulgamos esse trabalho, nós vamos ter que tirar umas férias, vamos dizer assim, talvez de uns 30 dias, questões aí de algoritmo que estão prejudicando as visualizações e divulgação do nosso trabalho com maior clareza, tá certo? Então, para compensar a ausência desse episódio, eu estou apresentando um trabalho que fiz recentemente, num pseudo-vídeo, um clássico de Alejandro Sanz, Coração Partio. Espero que vocês gostem e que em breve possamos estar juntos novamente com versão brasileira Renato e seus Blue Caps. Tá ok, meus amigos? Até a próxima. Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintal 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 Depois da tormenta sempre chega a calma, mas sei que depois de ti, depois de ti não há nada. Para que me curaste quando estava herido, se hoje me deixou de novo o coração partido? Que me vai entregar suas emoções, que me vai pedir que nunca me abandone, que me tapanas a noite se faz frio, que me vai curar o coração partido, que me llenará de primaveras, de senero, e vai dar a luna para que juguemos. Dime se tu te vas, dime carinho meu, que me vai curar o coração partido. E que me vai entregar suas emoções, que me vai pedir que nunca me abandone, que me tapanas a noite se faz frio, que me vai curar o coração partido, que me vai dar a primaveras, de senero, e vai dar a luna para que juguemos. Dime se tu te vas, dime carinho meu, que me vai curar o coração partido. E que me vai entregar suas emoções, que me vai pedir que nunca me abandone, que me tapanas a noite se faz frio, que me vai curar o coração partido, que me vai curar o coração partido. E que me vai dar a primaveras, de senero, e vai dar a luna para que juguemos. Dime se tu te vas, dime carinho meu, que me vai curar o coração partido. E que me vai entregar suas emoções, que me vai pedir que nunca me abandone, que me tapanas a noite se faz frio, que me vai curar o coração partido. E que me vai curar o coração partido. E que me vai dar a luna para que juguemos. Dime se tu te vas, dime carinho meu, que me vai curar o coração partido. E que me vai curar o coração partido. E que me vai entregar suas emoções, que me vai pedir que nunca me abandone, que me tapanas a noite se faz frio, que me vai curar o coração partido. E que me vai dar a primaveras, de senero, que me vai dar a luna para que juguemos. Dime se tu te vas, dime carinho meu, que me vai curar o coração partido. E que me vai entregar suas emoções, que me vai pedir que nunca me abandone, que me tapanas a noite se faz frio, que me vai curar o coração partido. E que me vai curar o coração partido. E que me vai dar a luna para que juguemos. Dime se tu te vas, dime carinho meu, que me vai curar o coração partido. Obrigado.